Eu podia chegar aqui e já falar pra você que eu garanto a qualidade desse produto aqui, mas eu não preciso, porque a própria embalagem já fala. Seleta, eu garanto! Uma bebida alcoólica mista, tá? A novidade do grupo Seleta, uma mistura de cachaça, castanha de barul, que é aqui do Cerrado, e mel. Cara, isso aqui é uma delícia, é uma iguaria nossa brasileira, tá bom? Ó, excelente pra você tomar geladinho, aromas e notas de sabores adocicadas, fecha na boca de maneira linda, tá bom? Pra você tomar, bota geladinha, bota na geladeira ou um pouquinho no freezer, pra ela ficar bem geladinha e você tomar. E mais uma sugestão, toma depois do jantar, tá? Como um digestivo, um digestivo licoroso, que é uma bebida excelente pra esses momentos, tá bom? Ó, Seleta, eu garanto, e ela também garante pra você.